Um respeitado analista conhecido como Michael Van de Pop foi ao Twitter avaliar junto aos seus 630 mil seguidores os possíveis alvos de quatro rivais da Ethereum que, segundo ele, têm boas chances de acumularem altas ao longo do mês de outubro. Vamos saber que altcoins são essas agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like que isso vai ajudar bastante o canal. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos apelidados de rivais da rede Ethereum e Ethereum Killers, de forma geral pela alternativa algorítmica de dimensionamento em camada 2 ou soluções diversas ao mecanismo da líder dos contratos inteligentes, que migrou no último dia 15 de setembro do protocolo de prova de trabalho para a prova de participação com o The Merge, alguns projetos em blockchain conquistaram autonomia e principalmente volume de mercado nos últimos anos. Tanto que não saem do radar de analistas e investidores. Na lista de Vandipope está o link, o token da plataforma de oráculos descentralizada baseada em Ethereum Chainlink, que segundo ele pode ter a demanda aumentada nos próximos dias após o término das liquidações decorrentes da conferência Smartcom 2022, o que coincidiu com o alvoroço das baleias sobre o link e na esteira da parceria anunciada com o Sistema Internacional de Mensagens Interbancária SWIFT. Negociado por R$ 7,71 pelo menos até o momento da gravação deste vídeo, o link poderá ter um rally de quase 17% na avaliação do estrategista. Negociado acima de R$ 0,83, o Matic, token da blockchain de camada 2 Polygon, havia superado em muito a condição avaliada por Michael Vandipope para um novo rally. No caso, o rompimento da resistência de R$ 0,80, uma vez que a Altcoin era negociada a R$ 0,72. A recuperação de R$ 0,72 ativa a continuação. Agora não podem ser geradas muitas entradas, a menos que o R$ 0,72 seja perdido para R$ 0,56 ou R$ 0,80 seja recuperado. A rede avalanche também fez acender o sinal de alerta do analista, que já enxergava o Avax alcançando a resistência de R$ 18, o que representaria um avanço de 4% em relação aos R$ 17,35 pelos quais a Altcoin era negociada. No entanto, se quisermos procurar entradas, uma queda no suporte de R$ 16,75 é o que eu estaria procurando. Se isso acontecer, R$ 18 parecem ser os próximos e então a reavaliação acontece. O Cosmos Atom negociado a R$ 12,95 e com alta diária de 1%, embora esteja com um momento de correção pelo menos até a gravação desse vídeo. Por outro lado, a reversão de preço levou o Atom para próximo do que previu o analista e mirou nos R$ 14 para a Altcoin. A entrada longa, ou seja, de compra preferida, é a zona em torno de R$ 11,50 e R$ 12,00 ou quando vira R$ 13,35 para suporte. Lembrando que essas análises não configuram indicações de investimento e representam apenas a opinião do analista. Cada um precisa fazer o seu próprio estudo e fazer o seu investimento conforme a sua própria análise. Muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!